Olá, bom dia. No Amapá, 80% da energia já foi restabelecida com uma nova unidade geradora. Anvisa libera a retomada dos testes com a vacina Coronavac. Ministério da Saúde lança campanha para incentivar que homens façam exames de rotina. Recursos vão ser liberados para o combate ao câncer de próstata. E veja também, mais de mil quilômetros de obras em rodovias foram entregues esse ano pelo governo federal. Hoje é quinta-feira, 12 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Anvisa liberou a retomada dos testes com a vacina Coronavac desenvolvida pela China. Segundo a agência, com as análises técnicas do evento adverso ocorrido com um voluntário, foi possível liberar as pesquisas de forma segura. Segundo a Anvisa, o órgão recebeu novos documentos apresentados pelo patrocinador da vacina, o Instituto Butantan. E agora a agência tem informações que garantem que o evento adverso grave ocorrido com um dos voluntários não tem relação com a vacina. O grupo técnico da Anvisa, que analisa as vacinas, decidiu por retomar os testes da Coronavac porque finalmente foi enviado um documento que faltava para nós e que é de grande importância, que é o documento do Comitê Independente Internacional. Esse comitê é quem tem a competência de enviar informações sobre a natureza do evento adverso grave e as suas conclusões sobre esse tema. Os estudos da fase 3 tinham sido suspensos pela agência após a morte de um voluntário que testava o imunizante contra a Covid-19. De acordo com a Anvisa, a suspensão e a retomada de estudos clínicos são eventos comuns em pesquisa clínica e o objetivo é preservar a segurança dos voluntários do estudo. 80% da energia já foi reestabelecida no Amapá com a entrada em operação de uma unidade geradora. Desde o início do apagão no Estado, medidas emergenciais foram tomadas pelo Gabinete de Crise instituído pelo Ministério de Minas e Energia. Foram adicionados 25 megawatts no fornecimento de energia passando para 80% da energia do Estado restabelecida. Desde que a explosão num transformador da principal subestação do Estado causou o blackout dia 3 de novembro o governo federal faz uma força tarefa para atender a população. Unimos esforço e criamos um comitê de crise com os objetivos de restabelecer a energia o mais rápido possível e determinar com todo o rigor as causas e as responsabilidades desse incidente. Inaceitável e inadmissível. O garrafão de água mineral ficou concorrido nos supermercados e os preços subiram bastante, segundo este morador de Macapá. A água mineral teve gente comprando a R$ 25,30 o garrafão de água mineral. Agora já baixou um pouquinho, já consegui comprar hoje a R$ 7,00. As forças armadas já transportaram mais de 52 toneladas de equipamentos, gêneros alimentícios e água potável. Outra medida tomada pelo gabinete de crise instituído pelo Ministério foi o rodízio de eletricidade para os consumidores durante as restrições no fornecimento. Com esse revezamento nós temos a oportunidade de pelo menos encher as nossas caixas d'água e conseguir um pouquinho de água para passar as outras seis horas. A Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento ilegal e focos de incêndio na Amazônia, completou seis meses de atuação. Vamos conversar sobre esse assunto com Glauco de Queiroz. Glauco, qual é o balanço até agora? Bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Essa operação é coordenada pelo Ministério da Defesa com o emprego de militares das Forças Armadas e agentes de outros órgãos como a Polícia Federal e o IBAMA, por exemplo. Até o momento eles já combateram mais de 7.500 focos de incêndio na Amazônia Legal. E segundo a pasta foram mais de 50 mil inspeções e patrulhas, incluindo bloqueios e controle de estradas. Mais de 90 mil hectares, 99 mil hectares de terra foram embargadas e o valor das multas e termos de infração passa de um bilhão de reais. Também foram emitidos 183 autos de prisão em flagrante. Foram prendidos ainda 178 mil metros cúbicos de madeira ilegal, além de armas, munições e drogas. A Operação Brasil, Verde Brasil 2, foi deflagrada em 11 de maio deste ano para combater focos de incêndio, desmatamentos e também garimpo ilegal na Amazônia. Já teve a prorrogação autorizada para até o dia 30 de abril do ano que vem. Renata, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Neste ano, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, entregou mais de mil quilômetros de obras em rodovias de todo o país. Investimento para melhorar o escoamento da produção e a integração entre os municípios. Da região sul a nordeste e chegando até o norte do país. Em outubro, foram entregues pelo Ministério da Infraestrutura obras em trechos de oito rodovias, como a recuperação de 190 quilômetros de pista na BR-163 no estado do Pará, que vai facilitar o acesso da produção de grãos aos portos do estado. Já no Maranhão, foi liberado o trecho já recuperado da BR-135 entre São Luís e a cidade de Bacabeira. Em 2020, já são mais de mil quilômetros de estradas renovadas, ampliadas ou duplicadas pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Isso aí significa mais logística nacional, menos custo do Brasil, melhores condições para a sociedade e mais crescimento econômico. Somente em 2020, o DENIT teve mais de 260 quilômetros de estradas duplicadas e adequadas, mais de 140 quilômetros de construção, mais de 600 quilômetros de restauração. Outras obras entregues pelo DENIT em outubro foram. Em Rondônia, a travessia urbana de Porto Velho na BR-364 foi concluída, levando mais segurança para pedestres e motoristas. Trecho da BR-116 foi duplicado na Bahia com foco no escoamento da produção agrícola. Já no Mato Grosso do Sul, a pavimentação da BR-419 incentiva o desenvolvimento e a integração entre os municípios. Em Santa Catarina, a pavimentação da BR-285 vai permitir a expansão econômica da região. E a restauração da BR-282 vai ajudar na integração entre leste e oeste do estado. Já a duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul vai aumentar a capacidade de veículos no acesso ao porto do Rio Grande. Vai impactar no transporte rodoviário, em economia de pneu, economia de manutenção de veículos, economia de diesel, economia no tempo, no percurso, o escoamento da safra ou de produtos industrializados vai ser em menos tempo. Até setembro deste ano, o governo federal economizou cerca de um bilhão de reais com o trabalho remoto de servidores públicos. A pandemia da Covid-19 imprimiu uma nova realidade no mercado de trabalho. Empresas e órgãos públicos passaram a permitir que os trabalhadores atuassem de casa. Para o servidor público Marcos, esse novo cenário não significa queda de desempenho. O trabalho remoto aumentou sim, é capaz de aumentar a produtividade do servidor público, desde que o órgão tenha um programa de gestão que possa mensurar o desempenho, que possa ter métricas que avaliem esse trabalho remoto. Uma pesquisa feita com mais de 40 mil servidores públicos sobre trabalho remoto mostra que quase metade gostaria de poder trabalhar de forma remota, mesmo após o fim da pandemia. A maioria, 57%, gostaria de voltar às atividades em turnos ou dias alternados. Menos de 5% espera que todos os profissionais voltem ao mesmo tempo. Além de um retorno escalonado, também falaram sobre horários flexíveis de entrada e saída, verificação de temperatura, distanciamento e descontaminação das áreas de trabalho e das áreas comuns. Segundo dados do Ministério da Economia, o governo federal economizou até setembro cerca de R$ 1 bilhão com o trabalho remoto de servidores. A gente tem que permitir que as idas aos locais de trabalho diminuam e o que puder ser feito remotamente é incentivar que os colaboradores ficassem em casa sempre que possível. O Ministério da Saúde lançou o Novembro Azul para incentivar que homens façam exames de rotina. Uma ação será feita com os caminhoneiros e recursos vão ser liberados para estados e municípios que registram alto índice de mortalidade por câncer de próstata. Quem disse que homem não precisa se cuidar? Tenho a lembrança de já ir com a família, com minha mãe principalmente, no posto de saúde. Aí depois, quando eu fui morar sozinho na faculdade, aí fazia o acompanhamento, aí já era a minha responsabilidade. E é mesmo, Fábio, a campanha Novembro Azul está aí para isso. A mobilização mundial é para lembrar a eles que é preciso cuidar da saúde de forma integral. Cuidados que ajudam a prevenir ou tratar doenças ainda no início, como o câncer de próstata, a segunda maior causa de morte no sexo masculino. Se o homem esperar ele ter algum sintoma para ir ao médico, ele vai acabar fazendo com que essa doença avance e ele chega a um quadro já com uma doença com progressão grande, uma doença bem avançada. E para reforçar as ações de prevenção no SUS, o Ministério da Saúde está liberando 20 milhões de reais. O dinheiro está sendo destinado a estados e municípios com a maior taxa de mortalidade de câncer de próstata. Buscar o atendimento precoce, acredito que na grande maioria das doenças ou das situações de saúde, é a melhor opção. Ponto. Isso serve para coronavírus, serve para câncer, serve para qualquer tipo de doença. O Ministério também lançou o cartão saúde caminhoneiro, que vai facilitar o atendimento nas unidades do SUS em todo o país e acompanhar de perto a saúde desses profissionais. Fazendo exame, procurando um oftalmologista, procurando um dentista, fazendo uma prevenção. Porque a pessoa com saúde, ela consegue produzir muito bem e melhor. Neste período de pandemia, o governo federal adotou uma série de medidas para ajudar a indústria na retomada da economia. Uma delas foi a prorrogação da redução de tarifas para quem importa matéria-prima de produtos que serão vendidos lá fora. O drawback é uma medida que beneficia os exportadores. Ela permite que eles não precisem pagar ou paguem menos impostos sobre matérias-primas importadas ou mesmo compradas no mercado interno, mas que vão ser usadas para produzir bens que vão ser vendidos a outros países. Com a prorrogação, esses exportadores continuam com isenção ou suspensão de impostos como IPI, ICMS, PIS e COFINS. A medida terá mais um ano de validade até setembro de 2021. No ano passado, cerca de 50 bilhões de dólares foram exportados ao amparo dos regimes de drawback, que beneficiaram mais de duas mil empresas de diversos segmentos, desde carne de frango, minério de ferro e celulose, até segmentos de maior valor agregado, como automóveis e máquinas e equipamentos. Irã é diretor financeiro de uma fabricante de máquinas agrícolas. Segundo ele, a medida veio na hora certa, para fazer frente ao aumento do preço das matérias-primas utilizadas pela indústria. Um aumento muito, muito alto das principais commodities, seja ela aço, ferro, cobre, principalmente resinas plásticas, embalagens também. Aumentos superiores a 30%. Para este economista, como a pandemia está durando mais do que se esperava, é necessário o apoio à indústria nacional. Isso vai permitir um prazo para que eles possam administrar o problema e, a partir de uma recuperação econômica já prevista para o próximo ano, estarão prontos, então, a enfrentar o desafio. E a Caixa Econômica paga hoje mais parcela do auxílio emergencial para nascidos em julho e que não fazem parte do Bolsa Família. 3 milhões e 600 mil pessoas serão beneficiadas. Os saques e transferências serão liberados em 26 de novembro. O Brasil em Dia fica por aqui. E nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri